Pronto, vamos embora né? Acabou? Beleza, estamos chegando ao fim do nosso programa Não? Não, 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 licença, invadi no estúdio aqui nesse momento Cadê? Vamos olhar, vamos ficar nessa daqui, que pega todo mundo Tomás Martins fez uma promessa na segunda-feira, ele disse que pintaria o cabelo E como promessa é dívida, a voz do povo é a voz de Deus Estamos aqui com a nossa tinta pra pintar o cabelo do Tomás Vai cumprir a promessa? Não tem jeito né? Eu sou um homem de palavra, acima de tudo Então, vamos tirar o paletózinho, porque a gente é pessoas justas Esse paletó é caro, hein? Se pintar o meu paletó Vou ficar até mais aqui de cruz Vem cá Se pintar o meu paletó, a líder depois vai ter que me dar outro novo Trouxemos até um saquinho plástico aqui pra poder proteger Vou até desabotuar Chega pra trás um pouquinho, aí ó, aparecendo os pelinhos do idoso Ó, mandaram pra mim aí que era pra mim pintar a barba, a barba não está no contrato Sim, queria deixar registrado que a Flavinha Aiza, ela pediu pra pintar a barba mais em respeito ao nosso idoso Está muito próximo da boca, não pintaremos Está muito próximo da boca Três Vira de costas Vira de costas, é, peraí Pinta minha bolinha preta aqui primeiro, ó Peraí, vamos enquadrar Peraí, contagem regressiva, hein? Três Dois Um Uh, gelado, gelado Nossa senhora Deixa eu sair daqui que senão eu vou ser pintada junto, peraí Cheira ruim, estranho, hein? Não, cheiro gostoso, cheiro bom Ó, passa aqui que ficou faltando um pouquinho Aqui, isso Rapaz, é gelado demais da conta Está acabando, está acabando Vira, vira, agora vira Vira, você vê aqui a obra de arte Cadê o Smurf? Cadê aquele Smurf? Não tem um Smurf que tem? Papai Smurf Você está boa de mão, hein? Ai, ó Acertou Você acertou ruim Thelma, olha o que fizeram comigo, Thelma Bento Cabulosim É o vovô, viu, Bento? Olha aqui, olha aqui, gente Que obra de arte Ah, não, gente, muito bom Mas parabéns pelo seu Parabéns pela volta para a primeira divisão do Cruzeiro Bento Cabulosinho Que vai ver Bento, não estranhe Não é o Smurf, Bento É o vovô, viu? É o vovô Ficou bom, ficou melhor do que Branco Ficou bom, aí Vou tirar onda, ó Ficou melhor do que o Vinícius Tem imagem minha aí, por favor, coloca a imagem É o dia da glória Tchau, gente Até mais Eu tenho que mandar um abraço aqui para alguém, né? Manda um abraço para a tela Olha lá, olha lá Aí, ó Aí, ó Dia da glória Você que sorriu Vai sofrer Tchau Tchau, Brasil Até mais Tchau Tchau Tchau